Cada vez que a minha fé é provada Tu me das as chances de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravessam e me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou movendo sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver montando em fé Cada vez que a minha fé é provada Tu me das as chances de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravessam e me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou movendo sobrenatural Vou lutar e vencer Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver rompendo em fé 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 Coincente de mim em fé